Impacto cultural duradouro. A série teve um impacto significativo na cultura pop dos anos 90, ajudando a revitalizar o interesse pelo mito de Hércules desenvolvimento de personagens secundários. Além de Hércules, a série dedicou tempo para desenvolver personagens secundários como Yolaus, proporcionando-lhe suas próprias histórias e arcos temas universais. A série abordava temas universais como amor, redenção, amizade e superação, conectando com uma ampla audiência locações criativas. As filmagens muitas vezes ocorriam na Nova Zelândia, proporcionando paisagens deslumbrantes e cenários épicos para a série recepção positiva. A série recebeu críticas favoráveis por sua abordagem divertida, sua capacidade de contar histórias e suas interpretações dos mitos legado duradouro. Mesmo após o término, Hércules, a lenda de um guerreiro continua sendo lembrada como uma das séries mais icônicas dos anos 90.